A Rede Empreende Mulher realizou um workshop com o tema Planejar para Crescer, debatendo as melhores estratégias para que as mulheres possam gerir um negócio. A Rede Empreende Mulher é uma instituição, uma associação que apoia o empreendedorismo e fortalece, né? Apoia e fortalece o empreendedorismo feminino em poços. A gente está há três meses hoje no mercado e a gente vem fazendo alguns trabalhos específicos às vezes de três a quatro eventos por mês em que a gente busca palestras através de pesquisas que a gente desenvolve com elas nos eventos desenvolve palestras, reuniões que possam desenvolver esse conhecimento empreendedor e inovador aqui em poços. O evento conta com o apoio do Sebrae de Poços de Caldas e pretende contribuir com o crescimento das participantes. São para meninas que estão estudando e que querem abrir o seu próprio negócio ou que querem desenvolver o empreendedorismo, então no geral nós estamos abraçando todas as mulheres que querem se desenvolver e desenvolver o seu negócio, ou às vezes até a empresa que trabalha, né? A palestrante da noite foi Renata Tardioli, que pontuou diversos tópicos para planejar e crescer, tais como formalização da empresa e a elaboração de um plano de negócio. De acordo com o Renata, é preciso estar sempre atento ao mercado e realizar um bom planejamento. Planejando, o empreendedor vai saber como ele está no mercado, vai saber um pouco mais sobre os seus clientes, sobre os seus fornecedores e sobre os seus concorrentes. É uma forma mais ampla de você se ver. Karina é uma mulher empreendedora e acredita que o segredo está aí mesmo, em um bom plano de negócio. Eu acho que minimiza os nossos erros, evita com que a gente aprenda na dor, né? Então é difícil também planejar. Eu acho que ele é importante, mas a gente tem que aprender a fazer um bom planejamento. Eu acho que por isso que é importante você ter contato com esse tipo de cursos. Além disto, é preciso estar sempre estudando e aprendendo para que o negócio possa evoluir. A gente só ganha, a gente só tem confiança naquilo que a gente conhece. Então eu só sei falar bem e fazer bem aquilo que eu sei. Então por isso que a gente tem que aprender todos os dias e não se cansar disso.